Alguns vascaínos aí ficaram revoltados porque eu trouxe o Alexandre Campello no meu canal ontem Criticar ele de longe ou criticar a gestão é mole, eu quero ver é falar as coisas na lata Eu vou falar olhando pra ele e ontem foi o que eu fiz, falei, eu perguntei pra ele se o Vasco tava realmente Por que que o Vasco tava no rumo certo, falei pra ele que o futebol aí não andou Que a gente teve resultados horríveis, eliminações precoces, que não conseguimos ganhar do Flamengo um jogo sequer E que na maioria dos jogos ou clássicos o Vasco se deu mal Falei da omissão dele e dos gestores com relação ao VAR de não cobrar a CBF Falei sobre a confissão de dívida, se ele assinou a confissão de dívida em nome do Jorge Salgado Perguntei sobre a novela Ramon e Breno, se eles iam ficar no Vasco Falei também sobre o empresário Carlos Leite Inclusive nessa pergunta eu ainda falo sobre os jogadores do Carlos Leite no Vasco E deixo a minha opinião a respeito de alguns serem titulares Falei na lata, falei na cara, trouxe aqui no programa É lógico que eu também não ia ficar aqui xingando ele ou chamando ele de ladrão Até que pra fazer isso a gente tem que ter prova, né? Mas o que eu pude perguntar e fazer, eu fiz E a pergunta que eu vou iniciar te fazendo é se o Vasco está no rumo certo e por que, por exemplo Os resultados no futebol são ruins A gente tem eliminações precoces estaduais, libertadores, Copa do Brasil A gente tem aí, eu acho que nos confrontos em clássico, resultados também muito ruins A gente não conseguiu ganhar do Flamengo durante esses três anos Assim, mas no geral, a gente fala em clássico O Vasco não teve um salto positivo, mesmo com os outros clubes do Rio de Janeiro Por que o resultado é tão ruim no futebol, Sérgio? Ou era equilibrado até chegar o VAR, né? Porque agora tem time aí que disparou a ganhar ponto De uma forma que todo mundo está vendo, que é absurda O Vasco prejudicado nesse dia Vários clubes prejudicados no Brasil e vendo um time sendo beneficiado Por que os gestores dos clubes aceitam esse amadorismo dentro do VAR E essa precariedade da linha, que só é um equipamento e não tem como brigar com a tecnologia Gente, é no olhômetro É assim, ó Vem a linha, vem, 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 para aí, pegou no pé Pô, estamos de brincadeira Por que que os gestores de futebol no Brasil não se insurgem contra essa patifaria, presidente? Então vamos lá Vamos continuar aqui na questão da transparência Presidente, você assinou alguma confissão de dívida em nome do grande benemérico Jorge Salgado? Se você chegou a assinar algum documento nesse sentido, sabe me dizer se isso consta no balanço do clube? Quem deve explicações é o Jorge Salgado Então tá onde? Eu queria te perguntar a respeito do Ramon e do Breno A gente sabe que o contrato deles vencem agora no final do ano É surpreender o nome deles estarem na lista da Sul-Americana O Vasco ainda pretende contar com esses jogadores para esses dois meses, antes do contrato Sabe que o salário deles é um salário relativamente alto É melhor que não deixar ele acabar, que eles vão seguir aí um novo caminho, procurar uma nova equipe Como é que é a situação do Ramon e do Breno hoje no Vasco? Há muito tempo o Vasco depende de negócios feitos com o empresário Carlos Leite Que agencia no clube vários atletas da base de jogadores do time profissional No último balanço do Vasco, foram mostrados empréstimos junto ao Carlos Leite E também que ele foi fiador de alguns empréstimos aí no Vasco Porque assim, você tem do lado um cara que socorre o Vasco da Gama, que ajuda, que empresta E do outro lado, você tem um cara que tem quase que a metade do time do Vasco Vou dar um exemplo aqui, o Henrique, o Felipe Vasco, o Andrei, o Tadis, o Vinícius, o Gabriel Peck e outros Como é que é essa relação entre clube e empresário? Para que a gente entenda e para que afaste essa ideia de que Ah, porque o cara do Carlos Leite está dentro de campo Você escuta isso demais, né? Meu amigo fala isso direto Bom, você viu aí, eu fui direto, fui incisivo, fui contundente Eu tinha pouco tempo, era só uma hora de live Tinha uma pressão para que ela não passasse disso Então, no tempo que eu tive, eu tentei exprimir ali o máximo de perguntas possível Às vezes uma ou outra pergunta que você ou alguém queria que fizesse Não deu tempo ou eu não pude fazer Mas falei sobre a situação do futebol que não andou na gestão dele Importante sobre o Ramon e o Breno Que ele deixou claro que em dezembro não vai renovar contrato com eles Porque eu falei Falei, você vai, o Ramon e o Breno ficando aí Pode ter o risco deles se machucarem novamente O contrato está acabando, o salário é alto Vai ter que prorrogar esse contrato, pagar tratamento E ele falou que não, que não vai contar com esses jogadores Não vai renovar o contrato desses jogadores Perguntei sobre a confissão de dívida com relação ao Jorge Salgado E ele não quis responder Aí já não é um problema meu Eu fiz a pergunta Fui ainda, insisti, perguntei novamente Mas você assinou essa confissão E ele falou para eu perguntar para o Jorge Salgado Que isso é um problema do Jorge Salgado Falei do empresário Carlos Leite Que o empresário Carlos Leite empresta dinheiro para o Vasco É fiador e ao mesmo tempo tem um monte de jogadores jogando no Vasco Enfim, falei sobre aquela omissão a respeito do VAR Então ele explicou muita coisa ali Daí da forma dele Eu não posso também fazer com que ele explique do jeito que a gente quer Falou da contratação do Gustavo Torres Que foi um pedido do treinador ou do técnico Sapinto Do Benítez Ele falou que mandou a proposta E até deixou entender porque eu perguntei Poxa, está vindo pagando os salários O acordo certinho De repente pintou a situação do Benítez O salário atrasou É porque vai comprar o Benítez E pelo jeito que ele respondeu Quero que você vá lá e avalie e veja a live Ele deu a entender isso Que o grupo tem que entender Que às vezes é uma coisa que ele está fazendo Para o bem do grupo, do Vasco Esse salário é normal Atrasar o mês Todos os times estão aí com salários atrasados E que ele está tentando sim Trazer o jogador Benítez Enviou a proposta Perguntei sobre o jogador chamado Francérgio Que tinha gente aí falando que o Vasco estava de olho no jogador Ele disse que não tem nada Que não está sabendo de nada a respeito Falei sobre votação online E ele disse que é contra Falou que tem um risco de fraude Essa questão da votação online Falei também sobre negociação do direito de transmissão Ser coletiva ou individual E disse que o Vasco Eles se posicionam a favor dessa negociação ser coletiva Falei sobre o Moussa Presidente da Assembleia Sobre o fato dele ter convocado Essas eleições agora De forma online E que ele achou ditatorial Enfim Entrei em muitos assuntos polêmicos Fiz a minha parte Fiz as perguntas Agora se as respostas não agradaram Meu amigo Aí não é comigo É o que eu falei Eu trouxe o presidente Alexandre Campelo Ao meu canal Para perguntar Sobre esses temas Que eu falo nos meus vídeos E eu abordei Todos os temas Que eu falo Nos meus vídeos E deixei bem claro Que eu convidei o Levenciano Os assessores dele Sabem disso Que ficaram de trazer ele Me prometeram várias vezes Não está certo Ele vai E ele nunca veio Chamei também o Jorge Salgado Duas terças-feiras Que ele fura comigo Terça-feira passada Estava agendada Não veio Hoje estava agendado Ele também não vem A secretária dele Me informou Que não vai dar para ele vir Chamei o Júlio Bram No grupo da Sempre Vasco Eu fiz vários convites Para eles lá E eles falaram Que quando lançassem o candidato Ia trazer Ia conversar para ele Vim bater um papo no canal Nunca me deram uma resposta Então O único que quis vir Foi o presidente Alexandre Campelo Fiz as perguntas Que eu achei necessário E ainda tem Vascaíno Vindo aqui me xingar Dizendo que eu Fiquei com medo do presidente Que eu não falei Que eu não sei o que Que eu não devia Gente, a opinião Vou respeitar a opinião de vocês Mas agradecer Aqueles que me deram apoio Que entenderam A entrevista Que entenderam Que eu fui sinicisivo E aí Sobre as respostas Cada um Fazer a sua leitura E entender Ou Interpretar O que achar melhor Deixa a sua mensagem O que você achou De tudo isso O que você achou Da live, da entrevista Desabafa aí Enfim Faz parte do jogo Tô tentando fazer a minha parte Pra ver se a gente Tem um Vasco melhor Na quarta-feira Ou amanhã Tem um jogão Talvez eu faça Uma live hoje Que era a live Com o Jorge Salgado Como ele não vem Eu posso fazer uma live hoje Ou eu faço um pré-jogo amanhã Qualquer coisa Eu deixo avisado no canal Agradecer a vocês Um grande abraço Um ótimo dia E saudações vascaínas E saudações E saudações E saudações